Fala galera, Barba Ruiva aqui na área e nesse vídeo eu vou te explicar o que é a medicina ayahuasca, como que foram as minhas duas experiências em 2018 e por que você deve experimentá-la. Olá, se você é novo aqui no canal, meu nome é Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida e minha missão aqui com esse vídeo é te ajudar a expandir a sua consciência e reconectar com a sua verdade. Nesse vídeo eu vou tentar compartilhar com você um pouquinho da história da ayahuasca, por que eu resolvi viver essa experiência tão única que foi bem marcante na minha vida e quais são os próximos passos aí que eu estou pensando em fazer. Mas antes de conhecer um pouquinho mais dessa experiência transformadora, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações porque assim você não vai perder nenhuma pila de sabedoria no futuro e também vai contribuir aqui para o crescimento da comunidade. Por que isso é tão importante para mim? Os meus maiores valores é a expansão da consciência e a minha espiritualidade. E eu, depois de estudar bastante, ler livros, ouvir entrevistas, podcasts, ver vários vídeos, depoimentos, eu entendi que a ayahuasca é uma tecnologia poderosíssima para a expansão da consciência e para você se reconectar com coisas que a ciência não explica muito bem ainda. E quando eu descobri que havia comunidades aqui no Brasil bem sérias que organizavam rituais e cerimônias com a ayahuasca, eu falei, cara, eu preciso vivenciar essa experiência. A busca pelo novo, a exploração dos desconhecidos são coisas muito importantes na minha vida também. Eu entendi ali uma oportunidade de eu reconectar e reequilibrar corpo, mente, alma e natureza, que era algo que nos últimos anos eu havia desconectado um pouco. E por mais que você estude, leia, busque informações, você nunca vai conseguir vivenciar 1% da experiência se você não for lá e experimentar. É como se você estudasse sobre natação sem nunca ter nadado e te tacasse no mar lá para você se virar. Você precisa praticar, você precisa vivenciar. Em 2018 eu tive duas experiências completamente diferentes. A primeira foi no Rio, num lugar perto lá de Itaipava, lindo, cachoeira na propriedade, pinturas muito legais, uma oca enorme. Foi uma cerimônia para um grupo maior, no dia eram 40 pessoas e lá eles organizam cerimônias para até 70 pessoas, tinha uma sauna natural maravilhosa, enfim, foi muito legal. Mas a segunda experiência, que foi bem menor, éramos apenas 15 pessoas, muito mais intimista, eram pessoas que eu já conhecia. O líder do Mastermind que eu faço parte, o Rodrigo Vinhas, ele que organizou o grupo, convidou pessoas ali do Mastermind, mas também da empresa dele e foi muito especial. Eu já vou descrever a diferença aqui entre elas, mas como foi o ritual como um todo. Mas começando pelo começo, o que é a Ayahuasca? Bom, ela é uma medicina milenar, ela é uma tecnologia dos xamãs aí que vem de anos e anos, sendo cultivada em tribos pelo mundo, mas muito forte aqui pela região da Amazônia, então Brasil, Peru, Bolívia. Ela também é conhecida com vários outros nomes, como Medicina da Floresta, mas eu acho que o mais famoso é o Santo Daime, que é o mesmo chá, que eu já vou contar que é mais próximo de um vinho, na verdade, que é fermentado, mas o Santo Daime, ele tem rituais um pouco diferentes dos rituais da Ayahuasca, porque envolve mais uma conexão cristã. Aqui no Brasil, um dos grandes iniciadores do Santo Daime foi o padrinho Irineu, lá atrás, depois teve a União do Vegetal, e hoje existem várias organizações aí que administram essas cerimônias mais religiosas. E no Brasil não é considerado uma droga ilegal, nada disso, é permitido sim para fins religiosos. Estudo envolvendo antropólogos, psiquiatras, líderes de igreja e outros membros da sociedade, e concluiu que o uso religioso da Ayahuasca não era prejudicial, que a Ayahuasca não gera dependência química, então isso ficou autorizado. É por isso que sempre envolve uma cerimônia com muito respeito, com muito carinho, com vários rituais, muito amor ali envolvido, porque não é algo recreativo. E as principais diferenças entre a cerimônia da Ayahuasca, que tem uma conexão maior com os rituais indígenas, e o Santo Daime com a religião cristã, são músicas, são etapas, são roupas que as pessoas utilizam, são os locais que as pessoas fazem a cerimônia, mas a medicina em si é a mesma. E a Ayahuasca é feita de dois componentes, na verdade, uma folha que se chama chacrona, um cipó que se chama jagu, que esse cipó é macerado e depois fermentado com a folha, e que libera o DMT, e é responsável por ter essas experiências mais imersivas. E é por isso que a Ayahuasca também é conhecida como cipó dos mortos, ou cipó dos espíritos, porque ela é um cipó e te permite conectar com esses seres que a gente não vê aqui no nosso dia a dia, na nossa realidade, naquele momento ali, e te permite ter uma conexão com algo acima disso daqui. E a bebida em si tem um gosto amargo, meio que de terra, parece remédio estragado, é bem estranho, mas você toma em shots, né? Então, como se fosse um copinho assim, e tem algumas doses que eu já vou explicar um pouquinho melhor como que isso rola durante a experiência. E o propósito de você ter uma experiência dessa é autoconhecimento, autodescriberta, autoanálise, enfim, você enfrentar várias coisas que aconteceram aí no passado e que talvez estejam te atormentando hoje. A experiência te permite expandir sua consciência, reconectar aí com a natureza, com o universo, com o infinito. Você tem um sentimento de pertencimento, de união, você sente ali a sua espiritualidade aflorar, você tem um contato mais fácil com o divino. Então, independente da sua religião, você tem ali um momento de expansão extrema de percepções. E há também um processo de limpeza, não só espiritual, energética, mas limpeza física mesmo, porque você vai ver que ao longo do processo é natural você vomitar, você ir ao banheiro e botar pra fora tudo que é toxina, tudo que é medo, tudo que é coisa ruim aí que esteja carregada no seu corpo. Por isso também tem uma preparação específica pra você se alimentar e preparar-se energeticamente pra você ter a melhor experiência possível ali durante a cerimônia. E tem uma galera que fala que um ritual de ayahuasca equivale a 10 anos de terapia justamente por você ter uma imersão muito grande de autoanálise aí durante o período de uma noite. E um dos nomes da ayahuasca também é a cura da floresta, porque você vai ali com a intenção de tratar algo na sua vida, de ter um foco em algo que você queira explorar um pouquinho mais, que não esteja conscientemente aí tão claro pra você a resposta, nessa experiência você acessando o seu inconsciente e camadas aí bem profundas, é bem provável que você consiga enfrentar esse medo e resolver. E a medicina trará o que você precisa naquele momento. E pra algumas pessoas a experiência máxima é a sensação de morte completa do ego, onde você se sente conectado com tudo, fazendo parte de uma coisa só, eu sou você, você é eu, eu sou a árvore. E é um pouco viagem pensar isso daí, mas você vai entender que com palavras é muito difícil explicar a experiência. Eu tô tentando aqui escolher as boas palavras e formas pra descrever tudo que eu senti, mas já adianto que não é uma tarefa fácil, eu tô tentando dar o meu melhor aqui. E coisas muito importantes pra você ter durante aí todo esse processo, antes de tudo é respeito pelas pessoas que estão organizando a cerimônia, pelas pessoas que estão ao seu lado também tendo a experiência, respeito por você e respeito pela medicina. Outro ponto importante é você ter presença plena, quando você estiver ali, esteja de corpo e alma, não fique pensando em postar fotinhas, stories, ou conectar a 3G, responder e-mail, ali você tá tendo uma experiência muito mágica, muito especial, então esteja presente e respeite aquele momento. Vá para a experiência com amor, com abertura de espírito, com vontade de ter algo positivo, não dê voz para o medo, enfrente eles, mas acima de tudo, apresente-se com muito amor. Outro ponto que eu aprendi na prática e também com pessoas experientes lá, me orientando, é tenha paciência. Se você for com muita sede ao pote, se for muito apressado, querendo ter experiência, viver a onda e tal, é bem provável que você não sinta da maneira que deveria sentir. Então, tenha paciência, tudo acontecerá no momento que deve acontecer. E por último, segurança. Você precisa ter essa experiência no local que você se sinta seguro. Não adianta você fazer com muitos medos aí na sua cabeça, se você não conhece as pessoas, se você nunca ouviu falar, infelizmente, a Ayahuasca tem se popularizado muito, então tem muita gente curiosa aí, falando que é mestre, que faz as cerimônias e tal, e não são necessariamente pessoas muito sérias. Então, fique seguro, pesquise, busque, tenha recomendações, vá para um local, tendo aí essa segurança que é importante para no momento aí de talvez medo ou enfrentando sombras da sua vida, você ter alguém ali para te apoiar. E o que a Ayahuasca não é? Ela não é uma droga recreativa, então se você está querendo curtir o barato, ficar doidão e tal, ir para uma rave, não é a pegada, não é uma droga que você vai curtir com os amigos e dar uma zoada na night, ela não é ilegal no Brasil, ela é permitida como ritual religioso, e ela também não é viciante. Vários estudos já mostraram que ela não tem nenhum impacto viciante, como outras drogas até, listas como álcool, como cigarro, que são muito mais viciantes. A Ayahuasca, você não tem esse perigo. E a Ayahuasca não é para você se você estiver enfrentando grandes problemas na vida, muitos pesados, problemas psicológicos e você não sabe muito bem como lidar ainda. Se você é menor de idade e não tem o apoio nem a autorização dos seus pais para fazer essa experiência, então espere você poder tomar conta do seu próprio bico. Se você está tomando remédios pesados, tarja preta e tal, também evite a Ayahuasca. Também não tome a Ayahuasca sozinho, sem orientação, sem pessoas experientes que possam te guiar aí durante a cerimônia. Agora que você entendeu um pouquinho mais da Ayahuasca e do propósito dela, vamos falar da cerimônia em si. O primeiro ponto é saber onde fazer. Você deve buscar aí indicações com pessoas que você conheça que já fizeram, tiveram uma boa experiência. Esse local deve ter pessoas experientes, bem-intencionadas, responsáveis, com rituais verdadeiros. Você deve sentir esse cuidado e segurança para não cair em furado. Uma vez que você definiu com quem você vai fazer e o local, provavelmente, alguns dias antes, vai rolar uma entrevista individual para você compartilhar a sua intenção, o que você espera dessa experiência, o que você está trazendo para ser curado ou tratado. E provavelmente você vai receber algumas instruções em relação à sua alimentação e outros hábitos. Para você ter uma experiência ainda mais imersiva, eles vão te aconselhar a não comer carne vermelha ou frango ou comidas pesadas pelo menos três dias antes da experiência, evitar álcool, evitar drogas recreativas, evitar sexo, que envolve uma troca energética muito grande. Mas o mais importante é você refletir sobre a sua intenção e o propósito que você está levando para a cerimônia. E aí, dependendo do formato que você escolher, que pode ser um fim de semana com duas cerimônias ou apenas uma noite, uma cerimônia única, você vai chegar no local e geralmente, se for numa sexta, você chegará por volta das seis, oito, nove horas e a cerimônia deve se iniciar ali às dez, onze. Então você toma uma sopinha, eles oferecem ali com um pãozinho, geralmente uma sopinha de aipim ou de batata doce, uma coisa mais leve mesmo, só para você não ficar com nada de energia. E a cerimônia em si vai começar ali, entre nove e onze horas, dependendo do local que você quiser e deve ir até de manhã, entre seis a oito horas da manhã. Você vai perceber que tem uma expressão que eles usam o tempo todo nessa comunidade que é o house e representa ali uma forma de você sempre celebrar algo, apoiar, reverenciar alguém. Então, durante a cerimônia eles explicam que você vai ouvir vários house, house. É algo que depois você fica um pouco ali, é uma linguagem dessa tribo aí de pessoas que viveram essa experiência. Uma das funções de você evitar açúcares e comer coisas pesadas durante a semana e principalmente no dia é que quando você não alimenta o seu corpo com muita glicose, muita energia para as funções básicas de sobrevivência, você abre espaço para que o seu cérebro e o seu inconsciente seja trabalhado de uma maneira que não está vinculada às funções vitais da sobrevivência. Então, você consegue ter expansões da consciência, visualizações que não são rotineiras no dia a dia e não tem um link direto com a sobrevivência do corpo físico, mas envolve muito mais um corpo espiritual, um corpo etérico. E o que eu te sugiro levar de maneira bem prática, dependendo do local que você quiser, se faz mais frio, calor e tal, mas como você vai ficar a madrugada inteira ali, é provável que você saia em alguns momentos, ande um pouquinho na região e tal. É importante levar roupa de frio, então uma calça, meia, um casaco legal, confortável, roupas confortáveis porque você vai ficar acordado provavelmente a cerimônia inteira. É legal, se for chover, se liga para levar uma capinha também para não ficar úmido, cobertor ou saco de dormir porque ali à noite, se tiver uma fogueira legal, dá uma esquentada, mas se não, vai ser que fique frio e é importante que você se sinta sempre confortável. Outra coisa legal de levar, sua garrafinha d'água, de repente uns nuts, umas coisas bem levinhas assim, se bater uma fome e te incomode também, você vai lá e pode comer um pouquinho, mas a medicina em si não te dá essa fome, então você passa o período tranquilo que só vai tomar o café da manhã no dia seguinte. Geralmente você vai tomar um banho no local no dia seguinte ou antes da cerimônia, então leva sua toalha, seu shampoo, sabonete ali, roupa de banho e eu gosto também de escrever bastante, então um caderno pode te ajudar a no dia seguinte você fazer uma digestão, uma integração da experiência, dos ensaios que você teve para não perder nada. E quem são as pessoas que fazem parte ali da cerimônia? Então, há sempre um condutor que vai ser a pessoa que vai meio que ditar o ritmo da cerimônia, as etapas, que pode ser um pajé, que são cerimônias lá na floresta amazônica bem especiais, com uma conexão com a natureza ainda mais intensa, eu ainda não tive essa oportunidade, mas com certeza está aí no bucket list, mas também pode ser uma pessoa muito experiente que já tem aprendido e vivenciado anos e anos de cerimônias e aprendizados, ensinamentos de pajés, de tribos e possa também guiar e orientar a cerimônia com um grupo de pessoas. Você também pode ter convidados especiais que são cantores, músicos que vão ajudar ali na criação de todo o ambiente e é muito importante como a música tem um diferencial e pode ser uma, dependendo do ritual, dependendo da tribo, dependendo da influência, pode ser uma música mais ritimizada com uma pegada indígena mesmo dos batuques e um pouco de violão e outras com cantorias mais voltadas aqui para o que a gente está acostumado de música popular brasileira e tal. Então vai depender muito do músico e a experiência ela é potencializada ao máximo quando você tem uma música legal. Você também pode ter a participação de índios, de guias espirituais que vão conduzir ali também alguns insights, algumas reflexões e eu vou te explicar como foi na segunda experiência que isso fez toda a diferença para mim. Também rolam outros ajudantes que são pessoas que vão tomar a medicina inclusive o condutor toma a medicina os pajés os músicos todo mundo toma a medicina para ter essa conexão do grupo ali e são pessoas que lidam muito melhor com esse estado de espírito mas que estão ali do seu lado te apoiando se você precisar sair sempre tem alguém que vai te acompanhar se você se sentir mal precisar conversar precisar de algum apoio esses são os anjinhos que ficam ali em torno da cerimônia te acompanhando também. E aí sobre as doses da ayahuasca rola ali primeiro uma introdução de como que vai funcionar quem é quem banheiro onde fica tal quanto tempo vai durar então ele explica ali como que é a cerimônia de uma maneira mais prática e geralmente tem três rodadas de doses a primeira que você toma e eles separam ali pessoas mais experientes que já tomaram pessoas que estão indo pela primeira vez então eles dosam um pouquinho menos para quem está fazendo a primeira vez e tal e você depois é convidado algumas horas depois duas horas uma hora e meia depois para a segunda dose e depois para uma terceira não é obrigado você pode ficar apenas na primeira dose se já sentir a força da medicina mas se você quiser continuar a escadinha para sentir de forma mais intensa você vai tomando novas doses e depois ele abre para doses e quem quiser e precisar de um reforço pode ir lá e pedir para o condutor da cerimônia ele vai oferecer um pouquinho mais da dose e rolam outras medicinas também como o tabaco quando você tem ali uma fogueira ou alguma brasa que você taca ali ela forma uma fumaça que é o que eles consideram a conexão com o divino então ali através da fumaça você pode atacar um pouco em você e você ali dá uma conectada e muitas das vezes essa fumaça te permite entrar em contato com coisas de expansão de consciência que você não está vendo aí na frente que a força da medicina te permite acessá-la tem uma outra medicina que eles sempre oferecem também que é o rapé que é um pozinho feito de tabaco que através de um instrumento que você bota no nariz e outra pessoa sopra vai direto ali para a cabeça então é forte para caramba eu chorei na hora ali fiquei sinistra e depois faz no outro na outra narina também e te dá uma você acorda ali dá um sentimento é difícil de escrever mas não é alucinógeno você não tem nada de expansão de consciência ali mas é algo que ao longo da cerimônia você tem a oportunidade de fazer várias vezes e parece que vai reforçando a sua conexão ali com todo o ritual que você está vendo e aí na experiência mais intensa que eu tive ela foi dividida em três etapas a primeira etapa foi o momento onde a gente compartilhou no grupo o propósito da gente estar ali isso foi muito importante para criar uma coesão e um sentimento de grupo de confiança de união ali naquele momento onde cada um trouxe de forma super transparente qual era a sua intenção o que ele gostaria de curar e tratar ou explorar abordar e isso foi muito legal foi uma rodada ali com todos os participantes e já a segunda parte a partir da segunda dose é o momento que você conecta mais com a música e muitas das pessoas começam a ter as mirações que são esses momentos onde você com os olhos fechados começa a ver coisas a perceber formas e aí eu vou falar um pouquinho mais de como foram as minhas mas é um momento que você expande legal ali a consciência e começa a entrar nesse mundo que eu nunca tinha visto que é um mundo infinito e a terceira parte aí a galera já tomou a terceira dose ou não é o momento da partilha onde você vai compartilhar se expressar em relação a que você sentiu em relação a que você está sentindo e aí orientadores guias ali vão te ajudar a talvez interpretar coisas que você viu e sentiu que é uma forma de interiorizar e digerir muita informação muita coisa nova que pode assustar pode encantar mas ali ao você se expressar e organizar suas ideias é uma maneira muito forte de você realmente entender o que aconteceu com você naquele momento e aí no dia seguinte amanhecer lá por volta de seis oito horas da manhã dependendo de como foi a cerimônia você já não tem mais sentido nenhum você voltou completamente ali pro seu corpo mas você se sente mais leve e tem pessoas que demoram ali dias pra digerir várias coisas que viram às vezes seis meses mas você vai ali se reúne com o grupo pode dar um mergulho na cachoeira pode tomar um banho a galera vai comer então sempre rola um pãozinho artesanal mais uma sopinha bastante frutas um chazinho um café então é um momento legal ali pra galera meio que voltar pro pra realidade que na verdade parece ser mais até o contrário lá parece ser real e isso aí que depois você começa a se questionar pra saber se você está realmente numa matrix ou não e aí é o momento de você descansar tem gente que dorme durante a cerimônia mas a maioria fica acordado tendo as suas mirações tendo as suas experiências mais introspectivas e ali é bom você recuperar energia então dormir algumas horinhas principalmente se você for voltar dirigindo no mesmo dia mas às vezes se você tem um ritual duplo então você fica ali curtindo o local pra uma experiência à noite pra segunda cerimônia então fica de acordo aí com o formato que você escolher agora vou contar sobre as minhas experiências então vou trazer mais pro que foi para o Ian isso aí que eu descrevi é a descrição do ritual da cerimônia que é que vai servir pra qualquer um agora eu vou trazer o meu ponto de vista e como que funcionou pra mim então a primeira vez foi nos meus olhos uma decepção porque eu já tinha lido bastante assisti documentários inclusive tem um que se chama psicodélica no Gaia.com que é o Netflix de vídeos e conteúdos sobre expansão de consciência e lá eu fiquei maravilhado com o mundo dos psicodélicos e como que eles têm um papel fundamental no autoconhecimento e no tratamento de doenças mentais muito fortes e eu fui ali com muita seja o pote depois de estudar ser um bom aluno ler um monte de coisa ver um monte de coisa eu falei agora vou experimentar e fui com uma mente muito analítica muito racional querendo entender como seria o resultado final e o que aquilo traria pra mim pra vocês terem uma ideia eu enquanto fazia cerimônia eu levei um caderninho e fui anotando as coisas por 11h45 tomei a primeira dose aí uma e meia tomei a segunda dose aí depois não senti nada aí três e pouca tomei a terceira dose aí depois tomei o rapé e tal e eu fui anotando então olha só eu tava zero presente ali pro momento lembra que eu falei da presença plena quando você não tá aproveitando o caminhar tendo paciência pra o que for pra ser será o que for pra você sentir será a boa sensação você só fica botando a sua esperança no resultado final e aí a experiência pra mim eu não senti absolutamente nada foi assim a noite toda e eu buscando mais eu falando pô é normal eu tomei já quatro doses e não senti nada o rapé rolou ali três vezes e não senti nada ficava olhando pra fogueira tentando meditava e nada 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 acabou que eu não estava presente só tava pensando no resultado final não aproveitei ali o caminhar que é a coisa mais importante de todas a experiência de estar ali conectando com as pessoas com a medicina com o ritual e como era também um grupo maior eu não me senti conectado com ninguém não conheci ninguém fui sozinho então não me senti tão seguro e próximo como eu me senti na segunda experiência eu não passei mal várias pessoas vomitando tendo ali o que ele chamou da limpeza eu fiquei de boa e também senti que a minha intenção ali era muito vaga eu fui para expansão da consciência eu fui para explorar o desconhecido mas não tinha nada de concreto pra conversar ali com a medicina então eu acho que eu sou matado disso tudo muita sede ao pote um pensamento muito racional analítico tava querendo muito sentir algo e não deixei a coisa vir de forma mais espontânea isso tudo contribuiu pra uma experiência bem mais ou menos onde eu não sentia a força ali que eles chamam da medicina aí eu fui conversar lá com o condutor no dia seguinte e resolvi também ele me contou algumas coisas que é normal às vezes você não sentir a força na primeira vez que você experimenta talvez você não estivesse tão aberto para sentir aquilo dali e aí eu fui escrever um pouquinho o que eu senti daquela experiência e tal os insights realmente eu acho que a Ayahuasca me trouxe que eu precisava naquele momento que era um clique sobre ó de repente você tá indo com muita velocidade esperando muita coisa dos seus projetos não curtindo a construção das coisas o passo 1 2 3 você já quer ir pro passo 10 você tá botando a sua felicidade lá na frente e isso acaba que não te permite experimentar as coisas mais valiosas que é o dia a dia que é a construção que é o erro aprendizado ao longo da jornada e isso ao escrever tudo isso foi vindo na minha cabeça eu falei caralho então entendi o que me trouxe naquele momento foi o suficiente para eu tomar algumas decisões e ressignificar algumas coisas que estavam na minha cabeça em relação ao meu posicionamento para projetos seja esse projeto aqui seja a minha outra empresa seja relacionamentos que eu tenho na minha vida então ela me trouxe ali o que eu precisava naquele momento mas eu sabia que não tinha ainda vivenciado a Ayahuasca tudo aquilo que eu tinha estudado e tal e fiquei ainda curioso para vivenciar uma segunda experiência e aí eu comecei a pensar quando que eu vou fazer isso novamente foi em julho aí já estava chegando novembro ali eu pensei pô dezembro janeiro seria um momento legal tal e aí por sincronicidade da vida as coincidências significativas o Vinhas que é o líder lá do mais jamais que eu faço parte falou que ia organizar uma experiência uma cerimônia com umas pessoas que ele conheceu muito generosas bonitas intencionadas em relação a isso e ele convidou a galera do grupo para fazer parte e aí eu não pensei duas vezes e falei sim vamos a data estava marcada em dezembro em São Paulo eu não sabia como eu ia a viagem eu acabei dirigindo sete horas para ir e no dia seguinte eu voltei sete horas porque tinha um aniversário meu afilhado não podia faltar de jeito nenhum uma pessoa que eu amo muito então fiz o esforço necessário para viver essa segunda experiência e foi incrível e aí nessa segunda vez foi completamente diferente eu fui sem expectativa com muito mais tranquilidade abertura de espírito falei cara a primeira fui com muita sede ao pote essa daqui eu vou relax sem a pressão de ter que sentir algo de ter que viver algo que eu não tinha vivido ainda de ter que ver algo que eu não tinha visto então fui de boas mas dessa vez eu fui com mais intenção botei mais energia e esclarecer o meu propósito para mim o que eu queria realmente tirar daquela experiência e foi legal que logo no início como era um grupo mais coeso mais intimista a gente teve essa oportunidade de compartilhar os nossos propósitos o que num grupo de 30, 40, 70 pessoas não dá tempo logístico para fazer ali com 10, 15 pessoas você consegue passar esse tempo qualitativo não tem ninguém apressando ninguém você tem três minutos para falar sobre o seu propósito não você fala o quanto você quiser e a gente vai respeitando escutando de forma ativa cada uma das pessoas e esse guia espiritual ali que orientou a galera então ele fazia algumas perguntas ele trazia um pouco mais de consciência para o seu propósito porque a gente pode cair muito na armadilha do ego de falar o que seria um propósito legal nos olhos da galerinha e eu acho que eu caí um pouco nessa porque eu fui ali com a questão do eu quero expandir minha consciência ter realmente uma experiência que me leve a um local que eu ainda não fui que eu ainda não conheço e que eu sabia que a medicina a força poderia me levar e aí ele falou tá mas por quê aí começou né perguntar várias vezes o porquê de uma coisa te leva a real verdade a essência e ali eu fui entendendo que na verdade eu estava em busca de mais originalidade e autenticidade na minha vida com os meus projetos na minha expressão na minha arte porque eu estava ainda né roubando que nem um artista me inspirando de várias pessoas canais e linguagens pra criar a minha própria mas ainda não tinha encontrado estava com dificuldade então ele me levou a esse entendimento ele me trouxe um questionamento muito interessante que foi cara enfrenta suas sombras quais são suas sombras hoje e eu falei cara eu não tenho sombra eu estou com a vida muito equilibrada muito bem resolvida aí ele falou cara todo mundo tem sombra eu sabia disso mas conscientemente elas não estão presentes na minha vida então quais são as sombras inconscientes que eu devia enfrentar qual era o mindset que eu devia me pôr ali naquela situação pra enfrentar essas sombras porque elas existem e entender que a originalidade a verdadeira criatividade ela nasce dessas sombras também é a questão do yin e yang do equilíbrio pra ter luz você precisa da sombra e vice-versa então se eu enfrentasse essas sombras coisas interessantes poderiam pipocar aí nessa experiência e isso me ajudou a refinar essa minha intenção que foi o divisor de águas porque eu fui com uma clareza muito maior na hora da miração da minha postura do que eu queria ouvir conversar ali com essa famosa ayahuasca que ainda não tinha vivenciado e só em ter esse momento de troca de conversa significativa ali isso foi muito especial porque na outra experiência foi uma coisa meio passiva e ali eu me senti muito mais acompanhado muito mais seguro acompanhado cuidado e isso pra mim fez uma experiência muito grande porque em nenhum momento quando eu tive esse encontro com as sombras quando eu tive esse momento de enfrentar esses medos eu na verdade não tive medo nenhum eu via coisas estranhas bizarras ali que eu já vou explicar como que aconteceu mas eu me senti muito bem e isso me gerou uns ensaios incríveis depois então essa conversa essa partilha essa interação antes e depois pra mim foram fundamentais pra você conseguir posicionar melhor a experiência você tem uma consciência maior durante a cerimônia e principalmente depois na hora de você escolher os ensaios relevantes pra você aplicar e executar na sua vida e ao ouvir o propósito das outras pessoas a gente gerou uma conexão muito grande ali ficou um grupo muito coeso com bastante confiança onde as pessoas compartilharam suas vulnerabilidades sem nenhum receio e isso cria uma liga uma sinergia energética muito legal que eu acho que contribui também pra cerimônia como um todo então ali eu tomei a primeira dose depois fiz a experiência de rapé por enquanto ali não tinha rolado nada e aí depois eu tomei a segunda dose que ali parecia que tinham doses diferentes chás da ayahuasca um era um pouco mais parrudo que o outro então eu acredito que teve uma preparação diferente também ali e aí no segundo eu tomei e estava um pouco mais amargo aí eu voltei sentei e em algum momento as músicas sendo tocadas a coisa foi aumentando ali parecia que a energia foi se acelerando e chocalho e violão e cantos e as pessoas tinham os ajudantes ali também trazendo ali conectando com eu esqueci de falar que ali a oca também foi construída no sítio de uma família então ali o condutor trouxe a mãe a mulher o filho também estava ali então era uma coisa assim muito amor muito respeitosa muito carinhosa então não era nada comercial você via que tinha um propósito muito maior deles ali ele estava contando a história tinha umas fotos ali do pajé e tinha inspirado muito ele ao longo das experiências que ele teve na vida e ele fez uma homenagem e nomeou a oca que a gente estava e tinha um nome que eu esqueci exato ali da estrutura em homenagem ao índio e aí o índio havia morrido poucas semanas antes e os filhos dele como lá não tinha muita estrutura também falaram com ele um tempo depois e aí foi uma coisa meio mágica assim então a gente sentia ali que tinha uma conexão com esse pajé muito forte e ele contava que em várias cerimônias ele estava presente ele auxiliava então isso tudo vai criando um campo energético um imaginário legal um storytelling que você se lança na história ali na cerimônia e quando eu comecei a ter essas mirações no pico da experiência cara foi uma coisa louca porque eu esperava ter muita distorção de percepções com a visão olhando as coisas mas na verdade tudo acontece de olhos fechados então ali formas começaram a surgir texturas diferentes aqueles medos então tinha cenas de espírito aparecendo boneco sangrando palhaço um monte de coisa que normalmente eu poderia me cagar na minha infância mas ali era tudo natural e eu estava de boa vendo as coisas aparecendo assim extasiado maravilhado com uma quantidade de informação que eu não conseguia interpretar na verdade quando eu explico para alguém uma analogia que eu uso é como se pegasse um bebê humano recém-nascido de um ano de idade e botasse ele sentadinho na Times Square com todas aquelas luzes aquela informação acontecendo desse para ele um iPhone com acesso à internet e falasse entra aí nesse mundo e tenta entender e a criança não falava ainda nenhuma língua então é mais ou menos a sensação que eu tive de eu acessar um mundo de tanta informação tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo mas eu não tinha capacidade de ler e interpretar as coisas e isso foi assim mas ao mesmo tempo maravilhado olhando assim caramba descobri algo que é infinito e está tudo conectado e é foda de explicar aqui o que eu senti mas foi um sentimento de expansão total da consciência isso eu posso dizer que eu senti naquele momento ali e aí sabe aqueles filmes de ficção científica no túnel do tempo que você entra com cores imagens formas efetuais quando você entra naquela velocidade da luz era um pouco isso que estava acontecendo ali de maneira muito rápida e aí depois diminuía então tinha um pico e você perde total a noção de tempo e espaço se aquilo durou 10 minutos 30 segundos 2 horas nossa mínima ideia o batimento cardíaco está alto demais ele parece bem para mim você acha que sabe como o mundo funciona acha que o universo material é tudo que existe que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos mente e matéria se encontram moldam a realidade esse universo é apenas um número infinito mundos sem fim outros cheios de malícia de poderes mais velhos que o tempo espreitam vorazes e ansiosos quem é você nesse vasto multiverso só sei que lembrando aqui outros momentos rolou também eu sentia que tinham pessoas ao meu redor e eu tinha a impressão de que eram vários índios não sei se eram quatro ou cinco mas assim não era um só e eu sentia que eles meio que conversavam então quando eles falam muito que a medicina conversa com você a medicina te diz o que você precisa naquele momento e você deve confiar no que ela fala e aí vinha um aqui e falava uma coisa vai lá vai lá tá na hora caralho tá na hora de que? não bota pra fora aí vinha outro aí sei lá aparecia um bonequinho com uma serpente saindo do olho que é a coisa da sombra que eu tava enfrentando e me olhava assim aí tipo aquelas coisas da centopeia um monte de centopeia meio cinista olhando e tal aí eu meio que balançando a galera falou aí eu senti que a medicina tava falando vai lá se limpar aí eu caralho comecei a sentir assim eu entendi puta que pariu é agora a hora que a galera vomita e aí eu ouvindo essa coisa meio que abri o olho e tava comigo dançando cantando eu ô caralho vou voltar pra cá e fechava o olho de novo e de novo a cabecinha aqui do lado mas que não era uma cabeça muito bem mas era uma presença aí eu levantei falei cara preciso ir pra fora aí cheguei ali fora cara um breu na floresta assim mó visual mas não consegui enxergar muito bem meio que chovendo de levinho só tinha a luz de uma casa lá embaixo na montanha aí aquilo se tornou né um rosto de um olho é um rosto de um gato preto com um olho brilhando opa olha o gato aí aí fui e me apoiei lá na grade aí veio alguém né do meu lado já com um papelzinho sabia que era o momento ali da limpeza e aí quando eu comecei a vomitar negão puta que o pariu botei a bile pra fora e vomitava vomitava mas assim daquela de sair a alma eu senti que eu tava botando um monte de sombra medo do que coisa ruim pra fora era impressionante como você sentia que era era uma limpeza uma desentotificação que tava rolando ali e aí foi, foi, foi até uma hora que não deu mais ele trouxe água papel conversou comigo ali eu me senti super protegido isso foi ótimo e aí eu comecei a olhar mesmo pra grama e a grama ficou mais verde e porra ficou mais folpuda folpuda sei lá como é que chama e aí eu caralho agora eu tô vendo umas coisas aqui de olho aberto e fechava o olho e mais coisa e eu nossa senhora só tipo aí eu olhei pro lado falei agora eu senti agora bateu a força e mas assim lindo linda experiência incrível com vontade de continuar a explorar esse desconhecido que tava acontecendo ali e aí voltei né sentei mais um pouquinho tava lá tentei dar uma meditada respirar fundo é muito importante você respirar bastante oxigenar né pra não não ir se travando então toda hora dá uma respirada boa e aí voltando ali né eu tomei a terceira dose eu acho que esse pico foi depois da terceira eu já tava sentindo alguma coisa mas bateu mesmo depois da terceira aí ele tinha comentado que na dúvida você vai porque rola muita dúvida ali muito medo muita insegurança a prática que ele sugere é que quando você ficar na dúvida vai confia na medicina então chegou uma hora que eu já tava meio enjoado e aí ele chamou né pra quem quisesse mais uma dose eu cheguei pra ele falei ó tô na dúvida é pra confiar aí ele falou cara vai lá aí eu tomei uma dose um pouco menor mas não é uma coisa que você vai né on top vai ficando as vezes uma quarta dose dessa te traz num estado mais tranquilo equilibrado e foi o que aconteceu não fiquei não tive mais admirações incríveis mas continuava tendo ali várias imagens e aí gatos apareceram de várias formas eu falei que porra é essa de gato que eu gosto muito mais de cachorro o que gato tá aparecendo aqui nunca gostei muito de gato mas falei pô tem que estudar isso aí entender o que o gato representa pra mim e aí comecei também a reparar melhor na música e curtir aquela música aquela melodia porque o cara era incrível incrível ele tocava de uma maneira assim linda impressionante ele tocava música deles de outras pessoas mas ele tocou uma música que eu falei o que é isso cara que arte é essa isso é lindo que você fez você que compôs ele falou assim eu falei cara então você fica assim muito sensível você tem uma conexão muito mais direta a arte a pureza das coisas você parece que tira um monte de fumaça e problemas e dúvidas e coisas aí que ficam no nosso dia a dia nos atrapalhando de conectar com a verdade eu senti ali naquela experiência que eu tava conectando com a verdade de tudo de cada um eu olhava pra uma árvore eu via exatamente o que era uma árvore eu via uma canção eu via exatamente o que que era a arte daquela canção o que que ela gerava de sentimento de emoção pra quem estivesse ouvindo eu comecei a me olhar com muito mais verdade e aí que foi o momento mais incrível de todos que é depois de que a galera começa a voltar pra um estado mais tranquilo você é começa a interpretar e tentar entender melhor o que que aconteceu o que que você viu o que que você sentiu e qual a orientação da galera muito mais experiente é muito legal porque eles te ajudam nesse entendimento e ali eu tava na dúvida porque eu sou muito falador às vezes nesses grupos nessas experiências e eu não tava querendo botar meu ego aí sair falando tentando entender o meu lado então eu fui ficando quietinho mas chegou uma hora que ele tava pedindo contribuições tal pra alguém se expressar e contar um pouquinho e foi muito bom porque eu comecei a falar o que eu senti e aí o grupo começou a me ajudar a interpretar e eu vi que muito do que eu tava fazendo não tava realmente conectado com a minha verdade que eram coisas superficiais e que a minha missão meu propósito era muito mais profundo voltado pra essa questão da expansão da consciência pra essa questão da reconexão com a verdade que a reinvenção do estilo de vida é um formato democrático de você fazer isso bem tangível bem concreto mas que é um mundo gigantesco pra vida e aí foi ficando mais claro pra mim formas e formatos de eu expressar a minha autenticidade sem ter que copiar a fórmula de alguém ou a velocidade de alguém mas com a minha originalidade com a minha forma a minha velocidade o meu jeito e foda-se o jeito dos outros porque o que importa é o que é verdadeiro pra mim então isso tudo foi trazendo ali uma série de liberdade de sei lá de ressignificação de crenças que eu tinha na minha cabeça que achava que conscientemente eu conseguiria trabalhá-las bem ali foi um trabalho muito mais profundo foi um trabalho direto puro no inconsciente e aí eu falei caralho isso é muito poderoso se a gente consegue organizar um trabalho desse de forma intencional generosa carinhosa cuidadosa com pessoas bem experientes e responsáveis você consegue gerar muito bem no mundo e foi daí que depois eu fiz a hipnoterapia também que trabalha no inconsciente e foi bem complementar a ayahuasca muito menos poderosa intensa nesse sentido mas muito legal também então agora eu estou estudando muito essas ações que vão não só na parte superficial que é importante execução a ação você tomar decisão mas também uma camada muito mais profunda que é o inconsciente onde na verdade 95% do que a gente faz é guiado por ele então se você consegue plantar boas coisas resolver nós questões sombras problemas lá no inconsciente você tem impacto incrível no seu dia a dia e foi 1% do que eu vivi nessa experiência que eu falei cara eu preciso continuar nessa jornada de autoconhecimento eu preciso viver isso de novo eu preciso fazer isso um trabalho de longo prazo e aí minha intenção agora é fazer várias dessas experiências com esse grupo de repente conhecer outros grupos também na Amazônia enfim é ter novos estímulos aí para entender como que isso pode me ajudar como pessoa e como que isso pode me ajudar também como alguém que vai ajudar outras pessoas nesse caminhar que é o que eu me proponho hoje com a reinvenção do estilo de vida e tal milionários sem milhões tudo isso é apenas um conceito democrático para eu levar esse questionamento esse despertar essa reconexão com aquilo que é importante na vida ter equilíbrio corpo, mente e alma de uma maneira fácil das pessoas lerem entender porque esse vídeo aqui com certeza muita gente vai julgar muita gente vai falar que porra é essa coisa de doidão e porra não isso é droga é psicodélico é maconheiro cara é outra parada isso daqui é muito sério se você tiver um pouquinho de curiosidade humildade para estudar mais a fundo ver tudo que está se falando aí são pessoas porra de peso você vai lá no Tim Ferriss ele é um cara que estuda muito também os efeitos psicodélicos as microdoses é um mundo que você abre aí e não é uma coisa que a galera inventou agora isso daí são rituais xamânicos de anos e anos povos indígenas que desenvolveram uma tecnologia milenar que tem um poder incrível que hoje por uma porrada de julgamento e infelizmente falta de conhecimento também não julgo ninguém mas por uma crítica muito forte sem saber exatamente o que é isso é meio visto assim caralho coisa de doidão santo daime mas se você olhar com um pouco mais de carinho você vai ver que é uma tecnologia poderosíssima para você resolver uma porrada de coisa na vida e aí ficou a dúvida como que eu volto para a realidade como que eu volto para a matrix e aí eu perguntei lá e aí cara que eu estou flutuando todo meu irmão porra super homem tem poderes vejo coisas conecto com tudo como é que eu volto para responder e-mail segunda-feira que é foda mas aí eu lhe disse que você vai integrar vários desses insights ao longo dos próximos seis meses e de novo paciência 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 tudo que vier vai vir porque tinha que vir no momento que tiver que vir ficou meio complicado mas você pegou mas esse é coisa de drogado cara eu te falei veste a sandalinha da humildade você não sabe o que é isso se você considera isso coisa de drogado dá uma estudada ouça pessoas mais experientes muito mais experientes que eu eu não conheço nada ainda eu tive essas duas experiências e estudei um bocadinho mas porra tem gente que faz isso há 30 anos então conversa com uma pessoa dessa veja documentários eu vou botar aqui vários links aí para você estudar um pouquinho mais também ver outros pontos de vista diferentes do meu relato e simplesmente a lei diz que não é ilegal então se a lei no Brasil atrasada e retrógrada do jeito que é diz que não é ilegal quem é você para dizer que é uma droga então não é é algo legal para um ritual religioso e você deve se sentir que é o momento de expandir a sua consciência reconectar aí com coisas que estão muito obscuras e esfumaçadas pela correria do dia a dia talvez esteja um momento para você experimentar isso mas Ian eu sou ateu agnóstico cético não acredito nessas coisas você falou de espírito viu o índio falando aqui que porra é essa tá maluco melhor voltar para a realidade aqui excelente esse tipo de diferença é o melhor possível para você ir lá testar e tirar suas próprias conclusões ninguém está aqui forçando ninguém a experimentar nada se você for super fechado provavelmente você não vai ter a mesma diferença que se você for de peito aberto coração aberto mas se você é super agnóstico cético vai lá experimenta ver por você mesmo o que você sentiu e tenta interpretar mas Ian eu conheço um cara que virou xamã que passou seis meses com a tribo lá na Amazônia voltou agora e faz cerimônia na casa dele devo participar? cara cuidado com essa galera aí que de um dia para o outro se diz xamã curandeiro Johnny of God meu irmão cuidado com essa galera porque tem muito charlatão então você precisa realmente ter confiança estude um pouquinho mais veja se essa pessoa tem depoimentos de outras pessoas que foram lá e gostaram não se arrisque se ficar na dúvida sobre a autenticidade do trabalho o respeito se é verdadeiro segura a onda vai naquilo que você realmente confia porque esse é um elemento fundamental da sua experiência mas Ian se eu perder o controle e não voltar nunca mais de ficar engatinhando que nem um jacaré na sala do meu pai cara relaxa isso nunca vai acontecer a medicina ela é natural ela é um chá fermentado mais próximo de um vinho que a galera chama então isso não tem a possibilidade de acontecer você fica consciente você tem uma expansão de consciência ali você fechando os olhos vê coisa mas se você quiser voltar ali para o seu estado está de boa e vão ter pessoas te acompanhando por isso é tão importante você estar num ambiente que você sinta segurança que você se sinta cuidado porque você não vai ter nenhum problema se você sentir esse sentimento aí de conforto e não tem nenhum risco de depois de algumas horas claro que se você no pico da experiência quiser perder ali aquela percepção não vai acontecer assim mas você pode ser acompanhado para de repente dormir ali e aí quando você acordar no dia seguinte está super de boa mas Ian quanto é que custa isso daí você não falou pode crer esqueci isso vai depender tem experiências que podem custar 100 reais a 400 reais vai depender do local quantas vezes transporte e tal mas em geral o que eu percebo é que essas organizações quando são sérias elas não têm o principal intuito de lucrar ou crescer ou se tornar uma multinacional distribuidora de ayahuasca industrializar zero a vibe a galera está ali por um propósito muito maior então se você não tem a possibilidade nesse momento mas é algo muito importante para ti não tenho dúvida nenhuma que se você conversar com as pessoas ali mostrar que realmente tem uma intenção importante por detrás são pessoas flexíveis são pessoas que botam o propósito muito acima das finanças então eu acho que pode variar opa o cachorro pode variar entre 150 400 reais uma experiência dessa mas dependendo das suas condições não tenho dúvida que dinheiro não será um impeditivo mas e aí se você estiver passando muito mal vomitando pra caramba diarreia liberando tudo precisar do helicóptero dar mil como é que eu faço cara isso pode acontecer de você passar muito mal mas como eu falei vai ser momentâneo em poucas horas você vai estar bem e claro se você estiver tomando medicações pesadas tiver um problema muito forte de saúde isso tudo deve ser conversado discutido antes porque assim os orientadores vão saber se é uma cerimônia pra ti ou não se é melhor não fazer se é melhor ter o acompanhamento médico do seu médico ou de um especialista que possa te apoiar e te ajudar caso algo aconteça mas numa condição normal se não tiver nenhum problema de saúde grande não tem risco nenhum mas Ian isso só rola no meio do mato tem que viajar sete horas pra um sítio lá no meio do nada ou rola também na cidade eu não conheço tantas opções assim mas com certeza tem oportunidade pra você fazer mais próximo de casa a Ayahuasca quanto mais imerso você estiver na floresta mais conexão com a natureza você vai ter já o Santo Daime eu acho que rola mais vezes aí perto da cidade centros espíritas também e tal então eu acho que o acesso é mais fácil mas eu ainda não fiz o Santo Daime eu tenho mais interesse de explorar ainda o lado da conexão com a natureza o ritual mais xamânico e tal mas com certeza tem algumas opções a questão é você saber quem é sério né e fazer um trabalho legal aí pra não cair em pegadinha de cidade grande mas Ian há alguma possibilidade de ter uma sequela permanente como eu falei ali antes não não tem estudos comprovam que não rola nenhuma sequela então você pode ficar garantido em relação a isso mas se você estiver na dúvida em relação às minhas palavras vai ter link aqui de instituições mais científicas onde você vai poder explorar aí pessoas que já vem estudando PHD disso há anos então vale muito mais a palavra dele do que a minha mas pelo que eu li até agora eu vi que não tem sequela nenhuma mas Ian eu consigo comprar no mundo verde a Ayahuasca cara não não consegue porque a parada não é popularizada assim industrial você vai comprar na Zona Sul que nem linhaça de caralho a quatro cara isso daí envolve muita intenção muita responsabilidade então não desrespeite a cerimônia não desrespeite essa medicina ela é muito poderosa e dê o devido respeito aí pra essa bela experiência então é isso espero que esse depoimento tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre o que é a Ayahuasca se eu falei alguma coisa aí que te deixou desconfortável peço perdão não foi intenção por favor faça isso de maneira muito consciente eu não estou estimulando ninguém a ter a experiência sem responsabilidade a palavra aqui é responsabilidade seja responsável com você e com outras pessoas eu compartilhei alguma informação também que não é exatamente correta em termos de pronúncia me desculpa bota aí no comentário que eu posso corrigir também eu ainda tenho pouquíssima experiência com esse assunto eu quero muito continuar essa exploração vivenciar outras medicinas da floresta tem o peiote que também é um cacos que eu tenho muita curiosidade de vivenciar tem cogumelos tem muita coisa aí muito rica que já vem sim como a Ayahuasca de um conhecimento milenar e eu quero fazer disso um trabalho para a vida de autoconhecimento de autoanálise de descoberta de expansão da minha consciência vou tentar fazer trimestralmente porque eu acredito que seja um período legal para digerir bastante coisa e aplicar no meu dia a dia porque o mais importante é integrar isso tudo como você pode se tornar uma pessoa melhor depois desse ritual o que você pode pegar de concreto e trabalhar para ser simplesmente uma pessoa mais correta uma pessoa mais equilibrada uma pessoa que gere mais valor para o outro que respeite mais esse mundão que a gente está presente aqui porque uma vez que você sinta parte disso tudo conectado você passa a se sentir mal em jogar uma lata de refrigerante na floresta você se sente mal em começar a comer carne vermelha face a toda exploração que os animais sofrem dessa indústria bizarra então isso vai te despertando para alguns aspectos que antes você era completamente cego mas ao sentir que faz parte de uma coisa só isso te ajuda a ter uma empatia muito grande no dia a dia quero ir para a Amazônia acho que lá vai ser animal quero sentir a força daquela floresta lá que ainda não tive oportunidade e eu acho que é algo que se você tem curiosidade siga alguns passos que eu expliquei aqui pesquise mais estude mais se sinta confortável em seguir em frente com uma experiência dessa que eu tenho certeza que pode ser muito significativa na sua vida e como eu falei é uma jornada de autoconhecimento tem tanta coisa que a gente não conhece na vida que não consegue explicar racionalmente então seja um pouquinho humilde desça aí desse patamar de que eu sei tudo eu já vivi tudo eu conheço tudo para se dar ao luxo de como uma criança curiosa e evidenciar algo novo na sua vida para quem quiser saber mais sobre AIYs que eu vou botar vários links aqui que me ajudaram seja de documentários de vídeos entrevistas depoimentos e o que eu aconselho muito é uma plataforma que se chama gaia.com não tenho link afiliado nada disso mas é uma plataforma que eu passei a assinar e devorei vários conteúdos ali inclusive tem uma série que se chama psicodélica e essa série são duas temporadas 14 capítulos vem falando de uma maneira muito séria e histórica dos efeitos e da história de todas essas medicinas como que hoje elas tem um impacto positivo na sociedade se trabalhar de forma correta tem muita coisa rolando nos Estados Unidos Canadá que é um país mais aberto tem instituições que tem programas de tratamento principalmente a galera com traumas do exército americano o MDMA LSD tem várias doses aí que são administradas com potencial muito forte terapêutico então tem muita coisa rolando eu estou aí no 1% de conhecimento de tudo que já existe vai existir cada vez mais essa conexão entre ciência e espiritualidade só vai se aproximar porque é um absurdo a gente fechar os olhos para algo que está aí então cada vez mais a gente vai ter artigos sérios e pessoas sérias falando sobre o assunto então só seguir em frente nessa jornada de conhecimento beleza então se curtiu dê o seu like dê o seu comentário aí embaixo compartilhe esse vídeo com quem esteja pensando em ter uma experiência dessa ou com alguns problemas questionamentos e dúvidas aí na vida eu acho que essa experiência pode gerar valor se você quiser saber um pouquinho mais do meu estilo de vida e como que eu venho aplicando isso tudo no meu dia a dia nas minhas viagens eu tenho lá o meu Instagram arroba iampeborges que eu compartilho hacks nos stories diários falando dessas experiências e também se você gosta de vídeos como esse dá uma olhada aqui no canal porque eu venho falando muito desse conceito da reinvenção do seu estilo de vida com mais sentido liberdade e qualidade e eu tenho certeza que esse conteúdo vai poder te ajudar aí no seu dia a dia para expandir a sua consciência reconectar com a sua verdade e viver de maneira mais plena beleza? até o próximo vídeo